E aí gente do canal do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Josimar e hoje eu tô trazendo essa beleza aí pra vocês, tá? Não fique só olhando pra ela, mas fique escutando o que eu estou falando, tá bom? Depois eu vou mostrar ela detalhada pra vocês, mostrar os detalhes, tá? Então vocês não percam essa aula, vocês que estão chegando agora Nós já temos mais de 250 videoaulas aí, especificamente em tudo, em segmento de flores Flores de EVA, flores de tecido de cetim, flores de TNT, como fazer jarro, como pitar com tinta diferente Miolos diferentes, acessório, então nós temos tudo abrangente Corta Nós temos tudo abrangente em questão de flores, tá bom? Eu já queria aqui agradecer a Talita, que ela fez um comentário aqui no videoaula da professora Jace Que foi da Flor de Papel Higiênico, onde ela diz assim Melhor canal de artesanato do momento, hein? Aí ela afirma, só novidades, ninguém está inventando nada, só aqui Talita, é verdade, muito obrigado Isso aqui não tem dinheiro que pague, essa sua observação Aqui nós procuramos sempre renovar, sempre, cada aula trazer uma coisa nova Quando a gente repete algumas flores, que raramente Mas é porque a gente está trazendo uma pintura diferente Uma montagem diferente Então aqui a gente sempre procura trazer Veja esse miolo aí, nunca foi ensinado no canal É um miolo totalmente diferente Onde você, com essa técnica que eu vou ensinar Você pode criar várias maneiras A pintura também aí, é uma pintura diferente Essa flor não é de EVA, é de cetim Então a gente sempre procura trazer aqui Cada aula, renovar uma coisa diferente Para que o conhecimento de vocês Aumente cada vez mais, tá bom? Então, vocês já aproveitem Antes de começar a assistir a aula Ou seja, conhece o trabalho da gente Para nos ajudar, já vai compartilhando Coloca no Facebook, no WhatsApp Manda para colega, para nos ajudar Não deixe de fazer um comentário, gente Que é muito importante A gente faz um vídeo aqui O vídeo tem duas mil visualizações E pouco comentário Então façam comentáriozinho pequenininho Um obrigado, qualquer coisa Porque isso é muito importante Para que o vídeo tenha seguimento Nas visualizações, tá bom? Então vou apresentar aqui para vocês As flores que vai ser ensinada, ok? Vocês também que querem nos ajudar Esses comentários, gente Não tem valor que pague É muito importante para a gente A observação Mas você quer ajudar a gente? Gente, é três reais por mês Vai lá, seja membro Pega o teu cartão Você vai só pagar três reais por mês Quando você não estiver gostando Ou não quiser mais ajudar Você pode desfazer Isso aí não é com a gente Já é diretamente com a plataforma do YouTube Porque aí você vai ganhar um selinho Quando você fizer o seu comentário Vai estar lá o símbolo da sua florista, ok? Então isso é muito importante para a gente Já imaginou se cem pessoas for membro Cada uma três reais Então isso vai ajudar muito a gente A comprar material A pagar a energia Etc, 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 tá bom? Então você que quer ajudar A professora Jacir O professor Josmar Seja membro Pega teu cartão É rapidinho Vai lá Faz a inscrição Quando você não estiver mais gostando Ou não puder mais ajudar Você vai lá e desfaz Não é obrigado você fazer Um pacote de dez meses Você pode ajudar só um mês, tá? Mas vai lá que isso é importante para a gente Então vamos lá Vou apresentar para vocês aqui O que vai ser ensinado Vai ser uma flor Chamada Mariana Pode ser uma flor Ou uma papula Mariana Eu procurei fazer ela de cetim Olha aqui os detalhes O miolo também Eu procurei fazer um miolo diferenciado Para vocês verem e aprenderem Fica muito bonito Já é um miolo que eu nunca ensinei aqui no canal A maneira que a flor é montada Viu? Olha, você vê aqui A papula maior está com cinco pétalas Aí nós temos um botão com três Poderia ser quatro também E temos outro botão fechado aqui com três Então Construí essas três flores e Fiz esse ramalhete Para vocês verem como é que vai ficar Aqui eu coloquei Junto com o miolo Flor Essa folha aqui é a folha do morango Feita de TNT Que a professora já ensinou Então vocês não percam a aula Porque tem muita dica Muito detalhe Ok? É uma matéria-prima diferente Nessa questão dessa flor aqui Que é o cetim Ok? Então vocês observam bem Não pule Porque tem muita coisa para vocês aprender Aqui está o frisador Olha Que beleza de frisador Se você se interessar Está aí o telefone Gente A gente não liga para vocês É vocês que entram em contato com a gente Então está aí o número Está interessado em frisador Olha o frisador da gente é preenchido em cima Onde isso contém mais matéria-prima E fica melhor de você frisar Quando você vai apertar com a sua mão Que não vai doer de forma alguma E ele pega mais temperatura Porque tem mais material É uma peça de qualidade Polida Veja aqui Está certo? Então se você se interessar no frisador Entre em contato com esse número Para a gente conversar O preço da gente é bem em conta Ok? Pronto Então vamos começar a aula Para vocês entenderem passo a passo Olha Eu já vou começar aqui Por alguma dificuldade Que você poderia ter No caso Quando você for trabalhar com o EVA Está certo? Olha aqui No EVA Você pode Riscar ela por essa parte de baixo Aqui que dá certo O EVA Porque ele é uma borracha Ele estica Ok? Só que quando você for trabalhar com tecido Seja setim O TNT É... For riscar o tecido Por a parte de baixo Não vai dar certo Ok? Então você procura fazer um moldezinho maior Coloca a peça em cima de um papelão Dá uma distância de um centímetro E risca tudo ele para ficar maiorzinho Ok? Esse é o meu segredo para trabalhar com o tecido Feito isso aqui Você vai pegar o setim Ele tem uma parte brilhosa E outra parte que não é brilhosa Você risca por trás Você pode riscar com caneta Com lápis comum Você só não vai riscar com palito Porque isso aqui não é borracha É tecido Então Ele sempre tem de deixar a marca Eu estou ensinando a você riscar aqui Porque como é uma matéria-prima diferente É onde vocês não estão acostumados Então eu procuro fazer para vocês verem Tá? Então está aqui Olha A gente já riscou Depois de riscado Aquele mesmo procedimento Que é De recortar Vamos recortar a pétala E aí depois que a gente recortar O que a gente vai fazer A gente vai frisar Porque eu vou pintar ele Com ele frisado Tá certo? Eu poderia Pintar ele aqui também Da forma que vocês pintam Com a tinta para tecido Ou com a anilina Mas como eu quero fazer uma pintura diferente Então eu vou frisar Questão de riscar o setim E questão de você pitar o setim Tem esse vídeo aí que vocês estão vendo a foto Ok? Mas ele vai estar na playlist no final Onde ensina Recortar Pitar Frisar Porque a peça vai ao fogo Então não vai ter necessidade Vocês já vão ver essa peça aqui Ela frisada Mas para quem está chegando agora no canal E nunca viu a gente ensinando a frisar com a peça no fogo Está aí a foto Você está vendo a foto E vai estar esse vídeo no final Ensinando a gente frisar Ok? Pronto gente A pétala Frisada aqui no setim Olha Você vê que ela tem um brilho Essa parte mais brilhosa Essa é a parte que não tem muito brilho Questão de você fazer A pétala Você quando for recortar Você faz do jeito que você quiser Então aqui olha Vou dar uma recortada Do mesmo jeito como sobra no EVA Olha aqui E aí você vai recortando Se você quiser uma flor Com uma pétala mais diferente Você recorta mais Você pode até tirar Deixar aqui só a esquina Aí você é que sabe o modelo da flor Que você quer fazer Ok? Então você pode usar A própria pétala Para fazer vários modelos de flor Ok? Então olha Ela é assim nessa posição Mas se você quiser montar ela assim Você pode Aí quem sabe é a sua criatividade Se você quiser também tirar essa parte aqui Para deixar só um tempo Os vincos Você também faz Aí é dica Que você pode ser Corta Que você pode usar Tá? Então pronto Feito isso aqui Eu poderia pintar essa pétala Antes na anilina Com a flor de tecido Com essa tinta que eu vou pintar Poderia fazer da forma que eu quiser Só que aqui Eu preferi fazer Como ela tem esse alto relevo O que é que eu vou usar? Eu vou usar isso aqui ao meu favor Vocês que já me acompanham Já conhecem essa tinta Tinta latex de parede Quando você compra em casa de construção Tá aí a foto Vocês que estão chegando agora e não sabem É uma tinta que eu gosto de trabalhar com ela Junto com o corante Então a tinta está branca Vamos botar o corante nela Para a gente preparar a nossa tinta E essa tinta Vocês que estão chegando agora Ela também serve para pintar EVA É muito boa Olha aí Coloquei o corante azul Aqui porque eu vou pintar de duas cores Essa foi a cor que eu escolhi O azul com o amarelo Mas se você quiser pintar preto com branco É a cor que você quiser De uma cor só De três cores Você brinca do jeito que você quer Aqui eu vou botar o amarelo Eu estou fazendo um pouquinho Gente porque é só uma pétala É só para dar demonstração Então não tem necessidade De eu preparar muita tinta Então vamos lá Vamos fazer essa pintura aqui Tá? Olha Essa pintura aqui Ok? Então olha Vou pegar aqui Misturar bem aqui com a tinta Para não vir Só o corante Ok? Olha Tinta tem que estar bem azulzinha Olha Dou uma limpada aqui no dedo E com o próprio dedo gente Eu vou aqui olha Começo daqui Olha Tem os vincos E vou passando aqui olha Só para a tinta pegar Por cima Do alto relevo Não quero que a tinta Se aprofunde dentro Tá? Então olha Vou pintando aqui assim Eu estou pintando um pouco devagar Porque A posição não ajuda muito E também porque eu estou ensinando Mas isso aqui é um trabalho Que é rápido Tá? Olha Bom de trabalhar Fica um trabalho Diferenciado Saindo sempre daquela Coisa com a esponja Não é? Olha Aqui Nas orelazinhas Eu dou só uma passadazinha Por longe Essa aqui é a primeira cor Que eu estou passando É o azul E aí o que você vai fazer Você vai deixar Essa Cor aqui secar Ela não demora muito Para secar Depois que ela estiver seco Aí você vem com a outra cor Se você quiser Fazer como eu estou fazendo Tá? Eu já vou fazer aqui Com a tinta mole mesmo Para você ver Mas você deixa ela secar Para você poder Passar a outra cor Se você for Brincar com duas ou três cores Eu estou aqui Pintando com duas cores Mas aí você pode pintar Com a quantidade de cor Que você quiser Olha O amarelo Você vem aqui com cuidado Olha Só Dando umas falhadas Em cima Da tinta azul Não vai pintar Do mesmo jeito Que você pintou A tinta azul Porque senão Vai ficar O azul Com o amarelo Vai ficar verde Então vai ficar A pétala toda verde Então você só dá Uma falhada Deixando o azul Se sobressair E Ao mesmo tempo Ficar aparecendo O amarelo Ok? Então olha Essa pintura É dessa maneira Não demora você pintar Aqui é porque Eu estou ensinando E a posição Não ajuda muito Mas é isso aqui Olha Aqui Ok? Tá certo? Então a pintura Foi ensinada para vocês Deixa secar Depois que seca Você aqui por trás Cola o cabinho No caso aqui Eu colei o cabinho Eu aproveitei o cabinho E colei azul Enrolei ele de branco Passei a tinta azul Olha E colei aqui Por trás Procura sempre Colar aqui do início Porque se você quiser Fazer esse design Aqui você faz Olha Tem condições Porque tem cabinho Até aqui Agora vamos aprender A fazer Esse miolo Aqui gente Olha Miolo Ele ainda está um pouco mole Então onde vocês Vê branco aqui É porque a cola Ainda está Não secou bem Mas olha Miolo diferente Vamos ensinar Como é que a gente Faz esse miolo aqui E aí vamos para o miolo Que esse miolo Você pode usar Em qualquer tipo De flor Que você quiser Pode acrescentar Mais criatividade sua Fazendo com farinha Com massa de cuscuz Com arroz Com o que você quiser É só uma ideia Para você Em cima dessa ideia Você criar Olha Aquelas buchas De policarro Que você compra Em casa de construção Posto de gasolina Isso aqui é barato Você pode usar Para fazer Esse miolo Olha aqui Então você pode Esfarelar Retalhos de tecido Fazer isso aqui E a gente pode usar Para fazer Esse miolo Questão do modelo E do tamanho Você faz da forma Que você quiser Ok Aqui eu só estou dando a ideia Então você vai pegar O arame 16 ou 18 Dá uma dobrinha nele E aperta aqui Para ficar Mais difícil De se soltar Você vai colocar Aqui dentro Da bucha E vai amarrar Ah professor Posso no lugar Dessa bucha Colocar esponja Pode gente Isso aqui é só A ideia que eu estou dando Fazendo uma coisa Diferente Para vocês saberem Que dá para a gente Fazer de muita Coisa Ter muita ideia Né Então aqui Como eu procuro Sempre Em todos os vídeos Trazer algo diferente Esse aqui É um Olha Está aqui Esse aqui Você pode esfarelar Para cá Para cá Então aqui Você vai fazer O que Eu estou com cola Branca Aqui Vou Umedecer Todo ele De cola Aqui Olha Tá Passar cola Nele Tudo aqui Na esponja Na esponja Não Nessa bucha Olha 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 Está todo Umedecido De cola Branca E aqui Olha O que eu vou fazer Agora Vou passar O gengelho Preto Onde já foi Ensinado o miolo Eu ensinei A gérbera Com esse gengelê Então está aqui Então está aqui Então aqui está A semente Do gengelê Você compra Nessas casas De mercado Olha Ok Então aqui Olha Só passar aqui Vai encher Todinho De semente Aqui Olha Ajuda aqui Também Com a mão Aqui Passando aqui Assim Olha Você vai enchendo De semente Poderia ser Farinha de mandioca Colorida Poderia ser Arroz Né Aí Vai depender Da sua criatividade E aqui Você pode deixar Dar uma apertadazinha Nele aqui Assim Olha Modela do jeito Que você quer Porque ele está Preenchido de cola Isso vai te proporcionar Vai te ajudar Vai ficar caindo Você coloca Aperta aqui Olha E ele vai ficar Todo cheio de semente Ok Pronto Colocou para secar Você está vendo Que está aparecendo Essas partes brancas Mas é porque A cola ainda vai secar Quando ela secar Ela fica transparente E não fica aparecendo Se você quer Um miolozinho Bolado Você faz ele Todo boladozinho Assim E vai apertando E vai fazendo Do jeito que você quiser Deixa lá secar E aí ele vai ficar Dessa forma Depois que ele secar Você dá um banho No verniz Olha Eu dei um banho No verniz E ele fica Dessa forma aqui Olha Se você não tiver verniz Pode dar um banho Na cola Com álcool E deixa lá ele secar Que aí Ele vai ficar Desse jeito E aí você pode Em cima Com esse miolo aqui Você criar Várias criatividades Pronto gente Agora chegou a melhor hora Que é a hora da montagem Mas vocês Não fiquem pensando Que sabe Porque sempre tem coisas Diferentes Tem altura Tem modelo Diferente Então Vocês não pulem Porque eu não quero Que vocês deixem De aprender alguma coisa Porque vocês pularam O vídeo adiantado Tá Olha O miolo assim Não gostei muito Então Procurei fazer Alguma coisa Diferente nele Para Diferenciar Ficar diferente Então Eu estou usando A folha aqui Do TNT Onde a professora Ensinou a flor A zaleia Ela ensinou Essas folhas Que eu já falei Para vocês aqui Olha Já deu um diferenciado Já ficou tipo uma flor É É bom sempre Vocês amarrar Porque como são Várias pétalas Mas como aqui Eu estou ensinando Eu vou só passar A fita Que dá para vocês Entenderem Mas é legal Vocês amarrar Questão de passar A linha Eu sempre ensinei Isso aqui Para vocês Então Eu vou quebrar aqui Olha Isso aqui É o modelo Do miolo Então aqui Eu vou colocar Três pétalas Olha A pétala Eu dei uma selada Nela aqui Bem no meio E vou colocar Ela para dentro Aqui Vou colocar Entre uma E outra Olha aqui Vai ficar Assim Entre uma pétala E outra Vou começar A passar Eu posso colocar Só são três Aqui Olha Vou fazer uma divisão Dessas pétalas Aqui Para ficar As três Na mesma altura E sempre Na mesma Largura Aqui Olha Veja Vendo aqui De lado Para dentro Olha Então As aberturas Sempre aqui Entre uma e outra Das três Primeira Que ela Vai casar Bem Aqui Você poderia Colocar Folha Eu não Vou colocar Vou colocar Essas folhas Aqui Assim Olha Deixa eu Passar Aqui Para vocês Verem Olha aqui Temos aqui Um botão Fechado Ok Olha Fechado As outras Vai ser Diferente E aqui Eu vou aproveitar Já que eu não estou Colocando folha Eu digo folha grande Né gente E vou colocar Aqui o tipo Uma cepalazinha Para que? Para se destacar Como vocês viram Olha Aí eu vou colocar Quatro folhas Vou preencher aqui Abaixo da pétala principal Com essas quatro folhas Dando um estilo aqui Uma cepalazinha Olha Isso aqui eu estou ensinando Desta maneira Mas aí você pode Brincar da forma Que você quiser Inventar do jeito Que você quiser Tá bom Então aqui eu vou Passar a fita Vou dar uma selada Nessa cepalazinha Para ela descer mais Para ficar mais Diferente ainda Para não ficar Parecendo que é Uma folha E aqui você desce Enrola até o final A fita floral Ou papel crepom E aqui está feito O primeiro botão As três Vai ser montada De forma diferente Cada uma De uma maneira Olha aqui Pronto Feito isso aqui Olha Então aqui Olha Eu dou uma selada Bem nela aqui Colocando o dedo Aqui dentro Aqui Para ela ficar bem dobrada Aqui para baixo Para ficar assim Feito isso aqui Olha Eu dou uma selada No botão aqui Eu seguro aqui E trago ele para cá Olha Está vendo aqui Olha Ele já deu uma selada Para quando a gente For fazer o ramalhete Ele está na posição Correta Então veja O modelo que ficou Esse botão Como ficou bonito Agora vamos para o próximo botão O segmento Do início É o mesmo Ok Aqui a professora Vai dar uma adiantada Porque é o mesmo segmento Pronto Feito o miolozinho Aqui do mesmo jeito Com três pétalas Agora vamos fazer O outro botão O outro botão A gente faz ao contrário No lugar da gente Colocar a pétala Para dentro Como o primeiro botão A gente coloca A pétala Para fora Olha Entre uma E outra Coloca aqui No caso Passa a linha Como eu estou ensinando Para vocês Para ser mais rápido Eu vou passar Só a fita floral Olha aqui Você vai fazer Isso aqui Ela depois de pronta Vai ficar Sempre as pétalas Na mesma altura Nesse formato Aqui Ok Então vou passar A fita Aqui Pronto Coloquei As três pétalas Aberta As três De dentro Aqui Eu coloquei Três também Do mesmo jeito Do primeiro botão Só que Essas aqui Vão ficar Aberta E essas aqui Estão dobradas Ok Agora vamos Para a flor Que também É uma montagem Diferente Aqui eu coloquei Olha Mais dois pedaços De arame Que eu vou precisar De peso Não gosto de colocar Palito Porque depois você Não consegue dobrar Então coloquei Mais dois arames Aqui Amarrei E aí vamos continuar A flor A gente já está Feito o miolo Do mesmo procedimento Olha As três pétalas E aí vamos Colocar Aqui a pétala Na mesma posição O arame Para fora Olha E ela vai ficar Aqui assim Ok Aqui como eu falei Vocês podem amarrar Mas aqui eu vou passando A fita Então coloquei A primeira pétala Coloco a segunda Próxima uma da outra Procuro sempre Dar o espaço Na mesma altura Vou passar aqui A fita Terceira pétala Sempre de lado Uma da outra Olha aqui Passo a fita A quarta E a quinta Vou enrolar logo As duas ao mesmo tempo Só procuro ver Se está aqui Na posição correta Deixa eu aumentar mais Aqui Para vocês verem Ok Pronto Vou passar A fita E aqui por baixo Eu vou colocar Nas outras Eu coloquei Três Aqui eu vou colocar Cinco Então em cada divisão Aqui olha Cada divisão Dessa daqui Eu vou colocar Uma folhinha Aqui olha Para ela sempre Ficar se destacando Aqui Entre uma pétala E outra Está vendo aqui Pronto Então eu vou colocar Essas cinco aqui E volto Para a gente fazer O ramalhete Pronto gente Olha Terminado aqui Olha como ficou Cinco pétala Né Aqui ficou Cinco pétala Uma entre E a outra aqui Olha Ok Pronto Agora eu vou fazer O ramalhete Fazer o ramalhete Gente Eu já tenho Vários vidas Estando o ramalhete E olha Você vai pegar No caso Esse aqui Vai colocar Aqui em cima Aqui olha Dando essa distância Aqui Vai amarrar Ok olha Porque é pesado Você amarra aqui E aí você vai colocar Esse de baixo Aqui embaixo Vai ficar assim Na sequência Como vocês viram Na foto E vai ver Depois que eu Trazer aqui Para vocês Terminado aqui Olha Vou amarrar aqui Vou passar a fita floral E volto com ele Terminado Para mostrar para vocês Detalhado Pronto gente Está feito o ramalhete Como vocês viram Desde o início Aqui Tem uma observação Aqui importante Para vocês Professor Essa daqui A flor A flor For alto A relevo Vocês aprenderam O miolo Que vocês podem Até modificar Da forma de vocês A pintura Também Pintada com tinta Diferente Com dedo E etc Tá bom Então gente Espero que vocês Tenham gostado Não esqueça De deixar um comentário Diga lá Obrigado Ou gostei Ou não gostei Foi bom Qualquer coisa Um comentário Pequeno É muito importante Para a gente Tá bom Então muito obrigado Espero que vocês Tenham gostado E até a próxima